Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Blistar e esse é o nosso Geek Blistar em vídeo número 89. No vídeo de hoje a gente vai falar da estreia do X-Factor Brasil que deixou muito a desejar. Vamos falar também dos rótulos históricos da Brahma e da chegada da coleção da Vans inspirada nos personagens da Nintendo. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai chamar os três destaques dessa semana no blog Geek Blistar. Falta a vinheta! E com o terceiro lugar do Geek Blistar nessa semana ficou o post Coleção da Vans e Nintendo Chega ao Brasil Se você segue o blog Geek Blistar deve ter visto que a gente ficou desesperado com o lançamento da coleção da Vans inspirada nos personagens da Nintendo. E agora ela finalmente chegou ao Brasil. A coleção traz diversos itens como tênis, mochilas, bonés, camisetas inspirado em alguns dos principais personagens da história dos games como por exemplo Super Mario Bros, Duck Hunt, Donkey Kong e Legend of Zelda. Além também de alguns modelos inspirados nos próprios consoles da Nintendo como por exemplo o Nintendo Entertainment System que é o famoso NES. A coleção já chega com peças no tamanho infantil e também tamanhos adultos pra gente que é simplesmente apaixonado pela Nintendo e pelos personagens que marcaram a nossa infância e a nossa vida toda. Os itens já podem ser encontrados em lojas ao redor de todo o Brasil se você quiser ver qual a loja que vende esses itens mais próximas de você eu recomendo que você clique no link pra entrar no post do nosso blog que tá aí embaixo na descrição do vídeo e lá você vai conseguir ver um mapinha com todos os lugares que vendem perto de você e vai facilitar a sua vida se você quiser realmente comprar isso em alguma loja física. Ainda não tem nenhuma informação se lojas online vão vender isso mas por enquanto a informação que a gente tem é que apenas as lojas físicas estão vendendo mas a expectativa é de que em breve esses tênis entrem aí nas lojas online vai facilitar pra caramba pra todo mundo que quiser comprar com uma maior comodidade. Bom, em segundo lugar ficou o post Brahma lança edição comemorativa ilimitada com rótulos históricos. Pra comemorar seus 128 anos de vida a Brahma decidiu lançar uma coleção especial com rótulos históricos. No total são 9 versões diferentes de rótulos que fizeram a história de uma das cervejas mais tradicionais do Brasil. A ideia é que em cada ano desses rótulos a Brahma conte um pouco do que aconteceu no Brasil naquele ano pra também contextualizar as pessoas de cada um dos momentos que a marca já passou por aqui. Por exemplo, no rótulo de 1967 a Brahma conta que o Rio de Janeiro deixou de ser capital pra que fosse Brasília e por aí vai, vai de 1888 até 1985 e tem bastante coisa pra contar nesses 9 rótulos diferentes. As garrafas da Brahma que vão trazer os rótulos históricos são as versões de 300 e de 600ml mas infelizmente essas embalagens só vão estar disponíveis pros estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E com a medalha de ouro no Geek Oblistar nessa semana ficou o post X-Factor Brasil estreia com um elenco fraco, produção ruim e decepciona. O X-Factor Brasil já começou cheio de problema mas por algum motivo que eu não sei até agora explicar qual é eu ainda tinha alguma esperança no reality que a Band ia fazer. Talvez pelo sucesso e pela capacidade da Band de trazer o Masterchef de uma forma muito bacana pra cá eu imaginei que com o X-Factor fosse ser a mesma coisa mas infelizmente não foi o que a gente viu na estreia. A grande maioria dos candidatos escolhidos pela Band eram bem ruins e faltava principalmente aquele tal fator X que é característico do programa. Em determinado momento o programa já estava tão ruim que a gente acaba até desapegando da proposta e por exemplo um cantor de sertanejo que não tinha absolutamente diferencial nenhum dos milhões de cantores sertanejos que a gente vê aí tocando no YouTube em tudo quanto é lugar o tempo todo acabou sendo aprovado porque realmente foi um copo d'água no deserto em meio a tanta coisa que não tinha sentido nenhum. Mas o problema não estava só na seleção dos candidatos não. Qualquer pessoa que passasse por ali iria acabar tendo problema porque pelo menos pra gente que estava assistindo esse da TV o nível de volume da voz estava muito acima do nível do volume do playback isso acabava fazendo com que a gente se sentisse num karaokê onde a pessoa estava lá cantando sem nem escutar direito a música que estava tocando sabe quando você vai no karaokê com seus amigos e tá todo mundo bêbado e ninguém mais sabe o que que tá cantando nem que música que tem mas às vezes a melodia já acabou e a pessoa tá cantando foi mais ou menos assim que eu me senti assistindo essa estreia da X-Factor Brasil. Talvez a única participante que conseguiu driblar um pouco essas coisas e me emocionar no programa de estreia foi a candidata Tamiris Alves que cantou bem o C embora tenha desafinado bastante mas pelo menos ela conseguiu dar alguma vida pro programa que até então estava assim uma coisa absurdamente incômoda. Isso me incomodou tanto que eu fui procurar os vídeos no YouTube pra saber se realmente o formato da X-Factor era tão ruim assim mas diversos países fazem de uma forma muito melhor do que a Band conseguiu fazer nesses primeiros episódios. Ainda tem muito programa pela frente mas como a grande parte já foi gravado e todo o resto do programa depende desse elenco que eles vão escolher agora no início eu não imagino que a gente vá conseguir ter alguma coisa realmente surpreendente nesse primeiro X-Factor mas vamos assistir e ver aí o que vai dar. E esse foi o nosso Gui Publicitário em vídeo número 89. Se você gostou desse vídeo dá o seu curtir pra gente aí embaixo se inscreve no nosso canal se inscreve no nosso canal se fica por dentro de todos os vídeos que a gente lançar assim que eles chegarem aqui no YouTube ou seja, muitas vezes antes mesmo até da gente colocar ele no nosso blog ou divulgar nas nossas redes sociais. Se você não gostou, tem algum feedback pra deixar pra gente você pode fazer isso a qualquer momento deixando seu comentário aí embaixo ou mandar pra gente nas nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, o Gui Publicitário acabou de chegar no Snapchat. Lá no Snapchat a gente fala dos bastidores do blog os eventos que a gente vai os kits que a gente recebe por aqui que são bem criativos e tudo mais do que aparece na minha cabeça eu acabo compartilhando com vocês lá no nosso Snapchat. Então se você tem o Snapchat e gosta de usar o aplicativo procura lá pelo G Publicitário e adiciona a gente. E o Gui Publicitário também está presente nas redes sociais tradicionais que você já conhece como Facebook, Instagram, Twitter e Google+. Então se você usa qualquer uma dessas redes só procura lá por Gui Publicitário e se conectar com a gente. O nosso site você já sabe é o guiocoblicitário.com.br Todos os dias nós temos diversos posts que falam sobre tudo que acontece de melhor no mercado da publicidade, da inovação e do entretenimento. E ao final de semana sai o nosso Gui Publicitário em vídeo que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje um abraço e até a semana que vem. Falou! Tchau! 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 Tchau!